Olha só, no sul do estado, a obra de construção do Centro de Inovação Regional de Criciúma foi vistoriada hoje pelo Comitê de Implantação. O Complexo Educacional, ele foi cedido ao governo do estado pela Universidade do Extremo Sul para os próximos 20 anos. O grupo se reuniu para vistoriar e acompanhar o andamento da obra, que é sonhada e discutida há quase 10 anos. Nós temos reuniões mensais desse Comitê de Implantação do Centro de Inovação para que a gente possa vislumbrar e começar a materializar algumas questões que estão ainda em fase de planejamento para o ecossistema de inovação de toda a região sul do estado. O prédio pertence ao Unesc, mas foi cedido ao governo do estado para que o centro pudesse finalmente sair do papel. Todas as regiões do estado de Santa Catarina já estão contempladas com seus centros de inovação. Criciúma e a região sul e do extremo sul ficou à margem desse processo, um pouco mais tardio e eu acredito muito no 2023, com grandes oportunidades para a nossa região incubadas aqui. Para adequar o prédio, para receber o centro de inovação, foi necessário um investimento de quase 9 milhões de reais. Os recursos vieram do governo do estado. A expectativa é que a obra física termine ainda esse ano e que a partir de março do ano que vem, o prédio esteja de fato em funcionamento. Depois disso, a exemplo de outras regiões do estado, o espaço deve ser utilizado para conectar ideias, empresas e investidores, com o suporte de diversas instituições de ensino da região que já estão engajadas no projeto. O estado é parceiro, o estado está junto, o estado está presente e o estado é um dos apoiadores, incentivadores e motivadores para que isso aqui se torne uma realidade a toda a região. Enquanto a obra não é concluída, o grupo segue atuando. Após a entrega deste imóvel, nós temos a expectativa de que ele seja de fato um grande hub que conecte todas as iniciativas já existentes no município, mas que seja capaz também de trazer novas iniciativas, de incentivar novas pessoas ao empreendedorismo e, obviamente, à inovação.